Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui para o nosso canal Lindas são as orquídeas e hoje, gente, nessa plena terça-feira, vou mostrar para vocês, ó Os meus endobres olhos de boneca estão abrindo todos, tá? Vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho Olha isso aqui, ó Tá nesse tronco aqui, né? Que caiu, gente Quebrou e caiu E olha, coisa mais linda Ainda está florida aqui a minha Salogine flácida, tá? Aqui esses botões, ó Estão para abrir, que é da Mini Petite Song Olha isso aqui, gente Vocês nem dobram olhos de boneca Olha isso Super Super lindo, ó Aqui também, ó Só tem olho de boneca Agora, gente, no YouTube só vai mostrar olhos de boneca Porque é a época delas, né? Tá? Então vou mostrar ali para vocês também o que abriu, tá certo? Bem bonito Isso aqui está bem bonito Gente, está bem perfumado Está bem perfumado mesmo Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo Super Ela deu bastante flor, viu? Deu bastante flor esse ano Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui ainda está a espata, né? Essa aqui ainda está florida Ó Aqui, ó Está abrindo A minha Vou mostrar para vocês o nome dela É Ciajade Olha, gente Que coisa mais linda Perfeita Perfeita Aqui a minha Ionops Também está abrindo Olha aqui Vou mostrar para vocês Ó Ela também está abrindo, ó Tá vendo? Tem um mais aqui para colocar As minhas Faleanops também Essa minha Wanda Rosa aqui, ó Está bem florida Muito bonita Essa daqui Vou tentar mostrar para vocês Ó Que coisa mais linda também E aqui, gente Também tem uma Tem uma que está abrindo ali Vou mostrar Essa aqui ainda, ó Quantos botões Olha essa aqui Como ainda está bonita, gente Está bem bonita ainda Olha o tamanho desse labelo Um perfume maravilhoso Maravilhoso Aqui também tem mais Olho de boneca E, gente, ó Coloquei a minha pastoral aqui Olha só como ela está feia, gente Está vendo, ó Que eu plantei ela no frio Fiz o replante dela no frio Ela está bem feinha Mas eu já trouxe ela aqui Para o lugarzinho dela Está enraizada Está com adubo aqui MCL Tá? Mas ela está bem enraizadinha Já Aqui também tem outra muda dela Que eu fiz Tá certo? E agora é só cuidar Né? Jogar água Para ela ir se hidratar De novo, ó Os bulbos todos murcharam Está vendo, ó Lembra que ela estava com os bulbos Todos fortinhos Cheinhos, né? Desidrataram todos Mas logo, logo Ela vai estar bem hidratada Né? Ó Essa aqui também, ó Outra muda também Já pegou Tá? Mas está tudo bem com ela O que mais? Olho de boneca E aqui, gente Vou mostrar para vocês também Olha só que coisa mais linda Que abriu Ó Olha que coisa linda Perfeita, né? Ainda estão todas floridas Ali vai abrir, ó Vai sair naquele espato botão Aqui tem botão da minha Da minha primeiro amor Eu apliquei colosso Que eu apliquei colosso Tá? Ontem Ontem foi dia de aplicar colosso Nessas meninas Né? E Para ver se dá um tempo Essas coxonilhas Vou estar aplicando Uma vez por mês Olha só Né? Para que elas Não suja mais Tanta coxonilha Né? Ali está, olha Que coisa mais linda Eu trouxe também Para cá Algumas Ó Da telha Trouxe essa Né? Eu tinha plantado Na telha Eu trouxe também Essa daqui, ó Também que eu plantei Na telha Está saindo um brotinho Ali Né? Uma geminha E vamos ver aí No que vai dar Essa aqui também Vai florir, ó Vai florir E é isso Né? Aqui Esse enraizamento aqui Está bem bonito, ó Dessa orquídea Está bem bonita mesmo E é isso Que eu queria mostrar Para vocês Tá? Essas florações Que surgiram Gente, mas o perfume Aqui está muito gostoso Dessa menina aqui, ó Nossa, mãe de Deus Está uma delícia O perfume Um cheiro Maravilhoso Olha isso Olha Três Flores Aqui, ó Um perfume Muito bom Muito gostoso Gente Ali Aqueles dois botões Ali ainda vai abrir E era isso Que eu estava querendo Mostrar para vocês Nessa terça-feira Né? Algum olho de boneca Né? Os dendob Olhos de boneca Aberto Então Se você é novo É novo Está passando por aqui Gostar do vídeo Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Comente Né? Diga o que você achou Do vídeo Tá certo? E era isso Meus amores Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ele há de querer Não deixe de deixar Aquele joinha Aquele like Maravilhoso Um beijo coreano Para todos vocês Tá certo? E que vocês tenham Uma terça-feira Abençoada Né? E nesse restante de semana Abençoada Né? Por Deus Tá? Ó Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau